Apesar da situação complicada que se arrasta, Bugri tem evoluído em relação ao primeiro turno. Clique no primeiro link da descrição para você assistir os próximos jogos do seu time, cadastre-se agora e não fique de fora dessa. Vamos para a nossa notícia. A derrota no Debe 204 não resultou em um Guarani de terra arrasada. Um resultado que machuca e abala, sem dúvida. Perder um clássico tem consequências, mas não é momento para o clube esmorecer, pois há uma ádua luta pela frente na Série B. O primeiro tempo do Bugri não foi ruim. Em jogo pegado desde o início, a primeira falta saiu com três segundos, de Luca em cima de Madison. O time de Mozart teve mais momentos de lucidez na etapa inicial. Procurou bastante o lado esquerdo, com o estreante Edison, que pode ser útil na sequência do campeonato. De volta à equipe titular depois de sete partidas, Giovanni Augusto quis jogo, se movimentou pelos lados e por dentro. Estava ligado. Até se envolveu numa discussão com Rodrigo Andrade. É importante que internamente a situação seja contornada para não contaminar o ambiente. Mas no segundo tempo, quando os dois técnicos tiveram que recorrer ao banco para tentar a vitória, o maior leque de opções ofensivas de Hélio dos Anjos fez a diferença. O Guarani ainda busca uma formação mais consistente, que possa ser repetida. Teve chegadas importantes durante a janela, como as de Edison e Genison. Aliás, Genison, homem de referência no ataque, foi ausência sentida no Debb. O atacante ficou fora por conta de desconforto muscular. Quer assistir aos próximos jogos do Guarani ao vivo e totalmente grátis? Cadastre-se no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.